Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, é uma folha Não tem problema, não pode nem Depois a gente tira Já saiu Aqui a gente vai trocar seu sapato Tá Eu vou sentar aqui Tá 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 Amém. 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 O amor é paciente, o amor é bondoso, não impede, não se convore, não se orgâmbico, O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a receita de como cuidar e fazer crescer a cada dia a árvore dos nossos sentimentos. As raízes são profundas, mas cada experiência, cada momento de atendimento é muito cuidado. Cada resultado ou vitória são os nomes e os frutos são o gosto-humor. Cuidado e carinho enquanto atendimento, passo a passo, o momento de atendimento. Onde os vossos corações nasceram o primeiro fruto e vocês tiveram certeza que algo estava acontecendo. Preparem-se para se renovar os votos dos vossos sentimentos, queridos dos meus amigos de 15 anos. Pedimos ao Davi para que ele se torne a aliança. Olha só! É muito bom! E aí, muito bom! Que Leandro vai fazer para sair. Eu não sou muito bom de falar. Vocês sabem, eu estou muito feliz, hoje, esse dia, de eu estar com essa mulher. Você é o amor da minha vida, você é o amor da minha vida. E vou passar com você até o dia que meu anjo estiver aberto. Eu também. Não tinha feijão ainda, amor. Agora vamos escutar os votos da Daiane para o Leandro. Boa! Boa! Que dia mais especial para nós. Hoje completamos 15 anos de união. Uma união linda que começou bem cedo lá atrás, naquela festinha de Halloween. Meu primeiro beijo. Eu com 12 e você com 15. Duas crianças, mas ali já sabíamos que algum sentimento muito especial começou a nascer. Nossas vidas tomaram rumos diferentes, mas Deus se encarregou de nos juntar novamente em outros tantos momentos muito especiais. Até que em um belo dia, depois de 3 anos sem nos vermos, nos encontramos por acaso e tivemos a certeza que aquele sentimento seria eterno. Nós somos a prova viva de que quando tem que ser, as coisas acontecem naturalmente. Te amo hoje, te amarei amanhã, te amarei para sempre. Mesmo você dormindo todos os dias depois do almoço. Eu me comprometo a ajudá-lo a amar a vida, a sempre abraçá-lo com ternura e ter a paciência que o amor exige. Prometo falar quando as palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não forem. Prometo viver no calor do seu coração e chamar de lar o espaço entre os teus braços. Te beijar todos os dias de manhã. Prometo te fazer feliz e te querer feliz mesmo longe de mim. Prometo a você o meu amor eterno. Hoje vocês estão declarando ao mundo de terem a metade um do outro. Transformando em uma única alma. Vem as mãos. Leandro, você aceita continuar a codividir o teu coração, a não perder o olhar apaixonado e alimentar o teu amor por Tayane todos os dias de sua vida, hoje e sempre? Sim. Tayane, você aceita continuar a codividir o teu coração, a não perder o teu olhar apaixonado e alimentar o teu amor por Leandro todos os dias de sua vida, hoje e sempre? Sim. As alianças são um símbolo físico da união entre duas pessoas que se amam, com a promessa de fortalecer a cada dia este compromisso emocional e espiritual, responsável e consciente. Leandro. as alianças são um símbolo físico da União. Olha só uma, mudança como a Hope dos órbitos de nossa família. A Hope dos Blacks. Então vai, eu tenho umanis auditora para estar aqui, homenagem com a flor e cara. Epite com a mãe! Taiane, receba essa aliança como um sinal do meu amor, Taiane, receba essa aliança como um sinal do meu amor. De que escolhi você para ser a minha companheira, minha melhor amiga e minha esposa. Receba como sinal da minha fidelidade. Leandro, receba esta aliança como sinal do meu amor, de que escolhi você para ser o meu companheiro, meu melhor amigo e minha esposa. Receba como sinal da minha fidelidade. Receba como sinal da minha fidelidade. Pelo poder do amor, é com muita alegria que declaro Leandro Paiani, marido e mulher. Leandro Paiani Leandro Paiani Leandro Paiani Para assinar um certificado que é a parte do óleo físico da vossa união. Leandro Paiani Desejo a vocês Leandro Paiani 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 Mas aí não tá bonito mais. É o único ângulo que eu consigo, aqui eu não consigo. Não dá. 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 Não dá.